Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Acesso à informação. Controladoria Geral da União conclui revisão de sigilos impostos de forma indevida a documentos do governo federal. Jéssica Gonçalves. Com base nessa análise, 234 processos com sigilos impostos no período de 2019 a 2022. Devem ser reavaliados. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Socorro ao Zianomami. Equipe da Voz do Brasil tem acesso ao território indígena e traz detalhes do atendimento médico, distribuição de alimentos e a situação dos Yanomami. Ana Graziella Guiar. Conversei com dona Ana, indígena Yanomami, que ao misturar a língua dela com algumas palavras em português, tentava explicar sua dor. Ela perdeu um filho, um curumim, para a fome. Maior produção no campo sem agredir o meio ambiente. E conquistar novos mercados mundo afora. Vamos falar sobre as ações do Ministério da Agricultura e Pecuária em uma entrevista ao vivo com o ministro Carlos Fávaro. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Inácio Bruno. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Uma agricultura cada vez mais produtiva com a preocupação de não prejudicar o meio ambiente. E que também é comprometida com a segurança alimentar e que quer conquistar novos espaços no mercado internacional. Os principais objetivos do Ministério da Agricultura e Pecuária. E para falar das ações que vão contribuir para isso, conversamos ao vivo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Inácio. Quero cumprimentar a presidente Cariane e toda a sua equipe aqui da IBC nesse novo momento e a população brasileira que nos ouve. Ministro, vamos começar falando dessa agricultura limpa, né? Um crescimento da produção sem desmatamento, redução das emissões de carbono na atmosfera, uso de bioinsumos. Tem sido pautas aí muito frequentes no Ministério da Agricultura nesse início de governo. Que ações estão sendo desenvolvidas justamente para incentivar, então, essa agricultura sustentável? Olha, Mariana, na realidade, a agricultura brasileira vai muito bem, obrigado, internamente. Os sucessivos bons ministros da agricultura, a equipe técnica do Ministério da Agricultura é muito competente. Os nossos produtores são vocacionados a produzir, têm conhecimento técnico, terras propícias, e fez o Brasil um grande recordista mundial na produção de alimentos. O nosso grande gargalo hoje é a questão de imagem. Nos últimos anos, a imagem do produtor se associou a desmatamento ilegal, a invasões de terras, a queimadas ilegais, e o mundo cada vez mais exigente de sustentabilidade. E nós temos boas práticas ambientais. O Brasil é recordista na produção com o plantio direto. Plantamos duas safras no mesmo hectare, no mesmo ano, não tem nada mais sustentável que isso. A economia de áreas plantadas tira pressão sobre os novos desmatamentos. Então, a mensagem que temos que levar para o mundo, e estamos fazendo isso com muita determinação, a pedido do presidente Lula é, nossos produtores produzem com sustentabilidade, queremos implementar modelos mais sustentáveis ainda, da agricultura moderna, contemporânea, que respeita o meio ambiente, que respeita o social, mas que combate os crimes ambientais. É esse um legado que queremos deixar no nosso período na frente do Ministério da Agricultura. Ministro, para mudar essa imagem, o governo tem conversado aí com os produtores, as indústrias, as empresas também do agronegócio? Está aberto o diálogo, a eleição acabou. Todos que tiverem consciência de que nós temos um novo presidente, que quer olhar para frente, construir pontes e valorizar. A imensa maioria, Násia, a imensa maioria dos produtores produzem de forma sustentável, respeitam o Código Florestal, respeitam as leis de inclusão, as leis trabalhistas, e isso tem que ser demonstrado ao mundo. E, claro, o combate à criminalização ambiental tem que ser feito com rigor, para que quem faz a coisa certa seja valorizado, com diálogo, com políticas públicas voltadas a essa sustentabilidade, e todos aqueles que quiserem seguir nesse caminho serão muito bem-vindos no nosso governo. E novos mercados já estão se abrindo, né, ministro? O senhor pode falar para a gente um pouquinho desses mercados internacionais que se abriram recentemente para o Brasil? Eu digo que o humor do mundo virou favorável ao Brasil novamente. Nós tivemos, nesse primeiro mês de governo, já a habilitação brasileira, da carne brasileira para a Indonésia, tivemos a habilitação do algodão brasileiro para o Egito, todo mundo sabe o que significa uma grife com o algodão egípcio, e o Brasil passa agora a ser exportador do nosso algodão para o Egito, a suspensão de embargos à entrega de carne brasileira para a China, a perspectiva de novos acordos serem firmados agora no mês de fevereiro e março, mostram que o mundo estava sedento de oportunidade de trabalhar de novo com o Brasil, de ter boas relações comerciais. E o agronegócio pode cumprir esse papel e vai cumprir. O presidente Lula é um grande embaixador, é o maior embaixador do Brasil, e está com muita vontade de ajudar a reconstruir essa imagem brasileira, o que vai gerar muita oportunidade aqui dentro. O Brasil exporta o excedente, nós temos uma grande produção de alimentos, precisamos aumentar ainda mais essa produção para baratear o preço da comida aqui para o povo brasileiro, e o excedente exportar e gerar oportunidade de emprego. Essa é a grande missão e nós estamos fazendo com determinação. Pois é, ministro, só com as exportações do agronegócio no ano passado, elas somaram aí quase 160 bilhões de dólares, uma alta de 32% em relação ao ano anterior. O que o senhor acredita que esse número vai subir cada vez mais? Olha, a tendência é essa, nós precisamos intensificar a nossa produção, mas com sustentabilidade. O Brasil tem hoje algo em torno de 150, 160 milhões de hectares de pastagem e 44 milhões de hectares em agricultura. Dos 160 milhões de hectares de pastagem, algo em torno de 40 milhões são terras propícias à agricultura que pode ser incorporada. Portanto, é o dobro de tudo que foi feito desde 1500 até agora. Nós vamos gerar com isso oportunidade de emprego, mais produção, mais alimento para o povo brasileiro, excedentes para exportação e, o que é mais importante, tirar a pressão sobre o novo desmatamento. Para que desmatar mais se nós temos terras propícias que precisam ser convertidas em agricultura? Para isso precisa de investimento, precisa de um financiamento de longo prazo, com juros compatíveis. O BNDES, já estamos alinhados pela determinação do presidente Lula com o presidente Aloysio Mercadante do BNDES, para que nós possamos criar linhas de crédito de médio e longo prazo, para que nós possamos investir em calcário, super simples, cloreto de potássio, matéria orgânica, para que esse solo seja revigorado, seja incrementado o sistema produtivo, produza cada vez mais alimentos, gere oportunidade de emprego no campo ou na cidade, porque daí vai precisar mais trator, mais peças, mais combustíveis, mais emprego para o cidadão, e também não precisarmos desmatar mais, porque não faz sentido desmatar, porque o clima é o principal ativo da nossa agricultura. A chuva é fundamental para produzir alimentos e o Brasil tem essa generosidade divina e nós temos que preservá-la. É toda uma cadeia, né, ministro? E aí eu queria começar a falar com o senhor, então, de uma parte importante dessa cadeia, e é um assunto que eu sei que o senhor gosta de falar, que é a Embrapa. Quais são os planos para a nossa, então, empresa brasileira de pesquisa agropecuária? A Embrapa merecia ter um porte, um obelisco, na porta de cada um dos cinco mil e poucos municípios brasileiros. Foi a grande revolução da vocação brasileira, que é produzir alimentos. A partir da Embrapa, nós tivemos pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, pitidões variadas para cada região do Brasil, e o Brasil se tornou esse grande produtor de alimentos. Mas agora nós temos que pensar, e a Embrapa que está fazendo 50 anos em 2023, já comecei a conversar com o ex-presidente Silvio Cristana, que foi um grande presidente, para que ele possa nos ajudar, a pedido também do presidente Lula, que foi quem trouxe ele à presidência no passado, para que nós possamos pensar a Embrapa dos próximos 50 anos. O que vamos produzir? De que formas vamos produzir? O que nós podemos fazer para que a agricultura seja cada vez mais sustentável? Produz alimentos com fartura e pesos baixos para a população brasileira. E é isso que nós vamos fortalecendo. Investir de novo na Embrapa. A Embrapa que nos últimos anos estava sendo um orçamento para fazer pagamento de folha dos seus colaboradores e poucas manutenções, deixando o seu objetivo principal de pesquisar novas tecnologias, e inovação tecnológica, mas vai ser retomado isso a partir de 2023. Agora, ministro, a principal marca do novo governo, como muitas vezes afirmou o presidente Lula, é o combate à fome e às desigualdades. E essa luta passa por todos os ministérios, mas de forma especial pelo Ministério da Agricultura. Qual é o papel da pasta nessa função? Olha, o primeiro deles é aumentar a produção brasileira. A oferta maior de alimentos tende a baratear o preço para a população, e, consequentemente, combatendo a fome. Mas o segundo e mais importante programa que o Ministério da Agricultura pode fornecer é a intensificação. Na medida que a gente tem mais áreas sendo plantadas, mais gente será necessária para produzir um trator, como já disse, um equipamento, um insumo. E, com isso, nós vamos gerar oportunidades de emprego na cidade e também lá no campo, gerando o maior programa social que existe, que é o emprego para o pai de família. Essa é a certeza, que ele vai tirar o sustento da sua família, fruto do seu suor. Agricultura é a grande vocação do Brasil. Investir na agricultura é investir na geração de emprego e dar oportunidades para todos os brasileiros. Ministro, a gente tem um minutinho, então eu queria que o senhor falasse de uma preocupação crescente, que é a influência aviária, chamada gripe aviária. Alguns países vizinhos notificaram casos da doença. Eu queria que o senhor falasse qual é a situação do Brasil em relação a isso. Olha, Deus tem sido muito generoso conosco. O Brasil não tem gripe aviária, nunca teve. O nosso sistema de defesa é muito eficiente, graças à força dos nossos servidores públicos, voltados a essa fiscalização, e também dos nossos empresários, do ramo das integradoras de carnes, que têm um bom sistema de controle. Nós estamos vigilantes, estamos atentos. Quero crer que mais uma vez o Brasil vai passar longe da gripe aviária nos nossos plantéis e com isso temos mais oportunidades. Ela avança por mundo todo e restringe o mercado comercial. Então, quem não tem gripe aviária tem a oportunidade de gerar oportunidades. É importante dizer também que nós não temos a gripe aviária no Brasil, mas que a gripe aviária não é transmitida nem pela carne, nem pelos ovos das aves. Então, por isso, é uma segurança à população mundial quem compra os produtos oriundos do Brasil. Bom, nós conversamos ao vivo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ministro. Muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil. Uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz. A CGU, Controladoria Geral da União, concluiu a revisão dos sigilos impostos a documentos de acesso...